Vamos ver aqui nesse vídeo os momentos mais emocionantes do 16º Evangelizar é Preciso Fortaleza. Um momento de muitas bênçãos, arrepiante do início ao fim, onde milhares e milhares de fiéis cantaram, louvaram a Deus por tantas graças. Então vamos ver e se emocionar junto com o padre Reginaldo Manzotti. Música Está cumprimentando as padres aqui. Música 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 Música